Estúdio Famoso das Pedras, o estúdio mais famoso em pedras exclusivas do Brasil. Aí está mais uma bancada exclusiva do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra. Ouvir o método. Este é mais uma exclusividade do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra. Este é mais uma exclusividade do Estúdio Famoso das Pedras. Por ser todo o máximo em pedras de qualidade no comando DJ Dorinho Pedra. Comando Dorinho Pedra, o violento. DJ Dorinho Pedra, o verdadeiro e único violento do Brasil. Respeito, segurança e responsabilidade é aqui. Estúdio Famoso das Pedras, o estúdio mais famoso em pedras exclusivas do Brasil. Aí está mais uma bancada exclusiva do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra, o violento. Esse é mais uma exclusividade do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra. Essa é mais uma exclusiva do Estúdio Famoso das Pedras. Aqui, você encontra o máximo em pedras de qualidade. Essa é mais uma pedra do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra, o verdadeiro e único violento do Brasil. Aí está mais uma bancada exclusiva do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra, o violento. Alô! Estúdio Famoso das Pedras. Aqui, você encontra o máximo em pedras de qualidade. Essa é mais uma exclusividade do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra. Radiola, musical Nat Show. O som da batida organizada. Essa é mais uma exclusividade. DJ Dorinho Pedra. DJ Dorinho Pedra, o verdadeiro e único violento do Brasil. Essa é a sequência top da cidade, respeitada pela concorrência e admirada pelas demais radiolas. Musical Nat Show, Nat Show. O som que conecta você com uma boa voz. Aí está mais uma bancada exclusiva do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra, o violento. Estúdio Famoso das Pedras. O estúdio mais famoso em pedras exclusivas do Brasil. Aí está mais uma bancada exclusiva do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra, o violento. Estúdio Famoso das Pedras. Mais uma exclusividade. O que você quer fazer com os pedras? Comando Total DJ Dorinho Pedra. Estúdio Famoso das Pedras. Essa é mais uma exclusiva do Violento do Brasil. DJ Dorinho Pedra. Estúdio Famoso das Pedras. Aqui, você encontra o máximo em pedras de qualidade. Essa é mais uma exclusividade. DJ Dorinho Pedra. DJ Dorinho Pedra. O verdadeiro e único violento do Brasil. Respeito, segurança e responsabilidade. E aqui, Estúdio Famoso das Pedras. O estúdio mais famoso em pedras exclusivas do Brasil. Alô! Alô! Aí está mais uma bancada exclusiva do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra, o violento. Essa é mais uma exclusividade do Estúdio Famoso das Pedras. Reggae is peace and not division. É, essa é mais uma exclusiva do Violento do Brasil. DJ Dorinho Pedra. DORinho Pedra. Estúdio Famoso das Pedras. Aqui, você encontra o máximo em pedras de qualidade. DJ Dorinho Pedra. O verdadeiro e único rio violento do Brasil. It's our duty to do the things right. No comando. DJ Dorinho Pedra. Essa é mais uma pedra do Estúdio Famoso das Pedras. Amor das Medras. Essa é mais uma exclusividade. DJ Dorinho Pedra. E aí está mais uma bancada exclusiva do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra, o violento. Estúdio Famoso das Pedras. Aqui, você encontra o máximo em pedras de qualidade. Aí está mais uma bancada exclusiva do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra, o violento. Esse é mais uma exclusividade do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra. Essa é mais uma exclusividade. DJ Dorinho Pedra. We don't have to give up on fighting for our rights at all. No comando Total DJ Dorinho Pedra. Essa é mais uma pedra do Estúdio Famoso das Pedras. We don't have to give up on fighting for our rights at all. DJ Dorinho Pedra. O verdadeiro e único violento Brasil. Estúdio Famoso das Pedras. O estúdio mais famoso em pedras exclusivas do Brasil. Aí está mais uma bancada exclusiva do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra. O violento. Esse é mais uma exclusividade do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra. Essa é mais uma exclusividade. DJ Dorinho Pedra. Dorinho Pedra. Estúdio Famoso das Pedras. Aqui você encontra o Máximo em Pedras de Qualidade. No comando DJ Dorinho Pedra. Comando Dorinho Pedra. O violento. DJ Dorinho Pedra. O verdadeiro e único violento do Brasil. Respeito, segurança e responsabilidade. É aqui. Estúdio Famoso das Pedras. O estúdio mais famoso em pedras exclusivas do Brasil. Estúdio Famoso das Pedras. O estúdio mais famoso em pedras exclusivas do Brasil. Aí está mais uma bancada exclusiva do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra. O violento. Esse é mais uma exclusividade do Estúdio Famoso das Pedras. Comando Total DJ Dorinho Pedra. Essa é mais uma exclusiva do Violento do Brasil. DJ Dorinho Pedra. Dorinho Pedra. Estúdio Famoso das Pedras. Aqui você encontra o Máximo em Pedras de Qualidade. Essa é mais uma exclusividade. DJ Dorinho Pedra. DJ Dorinho Pedra. No tomando. DJ Dorinho Pedra. DJ Dorinho Pedra. O verdadeiro e único filme do Brasil. Respeito, segurança e responsabilidade. É aqui. Estúdio Famoso das Pedras. O estúdio mais famoso em pedras exclusivas do Brasil.